Quem trabalha fora de casa, como o Irani, costuma gastar quatro passagens de ônibus por dia. Com a tarifa anterior, R$ 2,80, o custo mensal era de R$ 224. Agora, com a passagem custando R$ 3,30, ela e muitos outros trabalhadores terão que desembolsar R$ 40 a mais todo mês. Vai dar uma boa diferença, né? Com certeza. O reajuste, que começou a valer no último fim de semana, foi de quase 18%. Segundo o governo municipal, o valor da nova tarifa foi definido após análise de planilha de estudo tarifário. Além disso, não havia reajuste desde julho de 2015. A prefeitura tem uma equipe técnica de estudo continuado sobre a planilha de custo tarifário. E este estudo informava de aproximadamente R$ 3,30. Temos também as empresas, a Associação das Empresas de Transporte Urbano solicitava desde o ano passado, dezembro, já um aumento para R$ 3,57. A prefeitura, diante da sua planilha, estabeleceu, então, R$ 3,30. E outra novidade para quem utiliza o transporte público em Vitória da Conquista, a meia passagem aos domingos e feriados. A vantagem da meia passagem, nos feriados e domingos, para todos, nós temos até 30 dias para que as pessoas se adequem ao uso do cartão. Mas está aí estabelecido. Uma outra vantagem também é que nós teremos o redimensionamento do terminal da Lauro de Freitas, fazendo fluir, transitar melhor aquele espaço, tanto pedestre quanto ônibus e todos que para ali confluem. Em Vitória da Conquista, cerca de 100 mil passageiros utilizam o transporte coletivo todos os dias. São duas empresas com 160 ônibus, que fazem 53 linhas diferentes. Após o reajuste, a população espera um serviço com uma melhor qualidade. Eu achei um pouco alto, mas se a prefeitura se comprometer, e tanto a prefeitura quanto as empresas de ônibus se comprometerem a melhorar, fazer melhorias, melhorar o terminal, como foi prometido na campanha, eu acho que é justo. Já a prefeitura garante que vai fiscalizar de perto as duas empresas. E vamos fazer uma fiscalização mais rigorosa para que o transporte coletivo tenha, afinal, um ganho real para toda a comunidade de Vitória da Conquista. E vamos fazer uma fiscalização mais rigorosa.